Bancadão GT Som, a maior estrutura de som e luz do Piauí Bancadão GT Som, a número um do Piauí Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confundo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na lua Por algum lugar dessa cidade Bancadão GT Som, a potência do reggae Sem limite Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é oi tchau A infacto de um ex-casal Sem contato corporal Bancadão GT Som, a potência do reggae Sem limite Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na lua Por algum lugar dessa cidade Bancadão GT Som, a maior estrutura de som Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Em contato corporal Bancadão GT Som, Dom Frank DJ e DJ Kleber É só oi tchau É só oi tchau